Salve salve rapaziada tudo bom aqui é o Ares e nós já estamos continuando mais um vídeo Esse vídeo aqui, deixa eu ver o Brabant Deixa eu ver Flanders Vamos numa aliança defensiva com Flanders, não mais Acho que eu vou dominar a região inteira Aqui em Trash eu já tenho tropas Também vou mandar essa tropa para cá também E aqui em Havelberg eu vou liderar um novo exército Jodão vai estar aqui Você está pronto para servir? Nós precisamos de bons lutadores Significação, irmãos, para uma vida boa e gloriosa É uma coisa grande e gloriosa para servir a sua população Comandante, nós levamos esse seteiro Ninguém vai escapar Inicie o circo Laying siege to the settlement Ready for orders Capta, 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 capta March You have further orders Look to the defenses We hunger for battle Pronto, iniciei o cerco ali Agora vai ficar mais fácil para a gente, né? Estou recrutando mais um exército aqui Para defender de qualquer avanço da Polônia Iniciei o cerco, a grande capital deles Acredito que eles vão retirar o grosso do exército dali Como eu falei Estava um pouco evidente isso Continue o cerco E esse exército daqui vai atacar onde, hein? Ready for battle Procurar uma esposa Procurar uma esposa E ele vai lutar mais um personagem Agora a situação ficou um pouco mais equilibrada. 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 O castelo é muito bonito. Agora a situação ficou um pouco mais equilibrada. 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 que elas vão pegar mais equilibrada. Porque quando a situação ficou alguém está a escudidal. Vamos lá, empurra gente. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, empurra gente. Vamos lá. 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 Não! Não! Cara, eles estão com medo de entrar aqui na região por estar com a gente Ah, não dá A altura não dá Vamos lá Vamos derrubar agora, as torres quebraram? Vamos lá. Vamos derrubar agora esse portão, que droga, todas as torres deram um ruim. As portas inimigos estão obliteradas! As portas inimigos estão voltando para a batalha! 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 Ali! O decreto inimigos estão voltando para a batalha! Derruba esse, derruba esse. Esses três aqui tem que cair logo. O que é o que é o que é? Inscreva-se A vantagem deles foi embora. 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 As flechas vão acabar. A vantagem deles foi embora. 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 Vamos lá. Vamos lá. Acabou. Vamos lá. 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 Cadê que esse cidadão está aqui? 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 Cadê? 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 Vamos ao outro. Não achei o outro ainda não O inimigo tem um todo um grupo Os inimigos estão por nós! Eles estão nas paredes! A região de Reubenoth. A região de Reubenoth. Vamos lá! 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 Vamos lá!